Break the line, we have to go Cause there's no way back where we're coming from Break the line, we have to go Cause there's no way back where we're coming from Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do BWF Telecatch Trazendo o melhor da luta livre nacional com a Brasília Wrestling Federation Eu sou Marcos Longes e aqui do meu lado Renato Dias, boa noite Renatão Boa noite Marco, boa noite a todos, prazer imenso A vocês que curtem a BWF, hoje tem um programa aqui que promete e promete muito Com certeza tem muita coisa bacana, cinturões que podem mudar de mãos Então fique ligado, não só nessa como nas próximas edições do BWF Telecatch E o nosso grande abraço pra você que acompanha a gente pelo Youtube, pela televisão Toda essa galera aí que tá sempre ligada no melhor da luta livre nacional E pra gente começar bem essa noite, bem nesse BWF Telecatch Nós vamos agora para um combate individual, um contra um Vamos ver o que vai acontecer aí E agora a gente já recebe o primeiro lutador Chegando agora, no ringue da BWF, o atual campeão de golpes da Brasília Wrestling Federation Da Rodox Aí está a Rodox chegando Com o seu cinturão de rookies para esse combate Olha aí ó, no detalhe o cinturão do campeão Rodox E o sai característico dele aí, já marca registrado no Rodox Verdade, ele chega aqui, fica com essa cara feia, todo mundo se assusta com ele Inclusive eu, triumento desse cara aí, viu Marcão? Eu também, olha só Eu, se eu ver esse cara aí na rua, é como você fala Renato, eu troco de calçada rapidinho É verdade, tem que mudar de calçada, olha a cara dele, tem cara de malo o cara Com certeza, e olha lá, agora o adversário do Rodox Agora eu quero ver quem é que vai pegar essa parada dura em cima do ringue Vamos ver Entrando agora no ringue da BWF Mercúrio É, o Mercúrio vem chegando com uma recepção mais do que especial para esse combate Também que é um combate muito especial para o Mercúrio, Renato Porque o Mercúrio está de partida para a Austrália, né? Que legal, eu sou fã do Mercúrio, como eu sempre digo Um grande lutador Apesar de magrinho assim, mas muito bom de luta mesmo Tem tudo para ser um grande combate, hein? Com certeza um grande combate O Mercúrio com certeza vai querer fazer bonito nessa luta Não vou dizer a última luta, mas nesse até breve do Mercúrio com a BWF Já que ele vai aí para a Austrália Vamos ver o que que vai acontecer nesse combate, hein? Vai lá para a terra do Canguru Isso, exatamente Terra do Canguru, Austrália Lodeador deixando tudo pronto Começa agora que eu quero ver Rodox de um lado, Mercúrio de outro Vamos lá então, vamos lá para cima do ringue Começa então o combate Vai para o Cliste, olha aí Já medindo forças ali o Rodox, olha aí Já partiu para cima, olha lá Ele olha com aquela cara de mal ali Olha no olho do cara ali, olha E o cara fica assustado mesmo, olha aí Vai para o Cliste novamente, olha lá Partiu para cima, foi para o estrangulamento Agora olha, tentando a imobilização Logo no início da luta, hein, Marcão? É, mas o Mercúrio conseguiu escapar bem ali, hein? Escapou e já está de pé de novo Vamos lá, vamos lá para cima de novo Olhando olho no olho, olha lá Olha a cara dele, pessoal Vamos de novo, vai para o Cliste novamente Passou Agarrado agora na linha de cintura, olha o que ele faz Opa, só ali, ele deu um tranco, jogou Partiu para cima, olha lá Vai para a tesoura voadora sensacional Olha o Mercúrio Deu aquela pedalada Pegou na orelha dele, Marcão Pois é, olha, perdeu o rumo de casa Foi para fora do ringue E a galera está elétrica aqui com o Mercúrio, hein? É verdade, olha lá, que legal Olha lá, o Rodox está fora do ringue Vai voltando, olha ali, olha Está dizendo Eu sou o cara aqui Eu vou pegar ele agora Não vai dar moleza não Vamos lá, hein? Para cima do ringue novamente Eu quero ver agora Esperto ali o Mercúrio Foi lá, passou de novo Veio por baixo Veio para a linha de cintura Agora dominado pelo Rodox Outra vez Ele agarrado Vai para o estrangulamento Ele bate agora na linha de cintura Olha o que ele faz Jogou na bola novamente Passou ali, olha E ali veio o troco, olha, Marcão Aquela ombrada Jogado de costas no tabrado Olha lá Partiu para cima novamente Olha o Mercúrio Dominou E aí veio o drape Sensacional Que drape violentíssimo no peito ali do Rodox O Rodox está acordado, hein? Está ligado no lance Agarrado novamente Olha o que ele faz Agora ele leva no cone E ali aquela saraibada de pancadas, olha É murro para todo lado, Marcão É, bate pesado o Rodox E agora ele vai de novo Olha o que faz ali o Rodox É, ele vem, estrabata ali com o joelho Espreme o Mercúrio Ele está sentindo ali, olha Foi pancadas fortes do Rodox Para cima dele, olha E a galera está batendo palma ali Para o Rodox, Marcão Pois é, o Rodox está impondo respeito Gradualmente nesse combate, Renato Olha o que ele faz de novo Olha aí, olha Esse é o Islan Queda de costas Machuquei muito Tentando buscar o final, olha o que ele faz Tentando buscar o final No início do combate Ele veio com a corda toda, hein, Marcão? Pois é, mas não conseguiu ainda o fechamento do Rodox E olha, ele falou que é uma vergonha O Mercúrio, hein O que é isso? É, ele está ali Vamos nos presentar do aniversário Isso não pode, né, velho? Olha lá, ele vai vir a reviravolta Ele vai vir agora, olha lá Vai para cima dele, Mercúrio Vem, na joelhada Agora Vira do lado, vira do outro Olha, outra pancada E agora ele, ele Ele, Mercúrio que tem Tem mobilização E olha O Rodox rapidamente tirou as costas de tablada Pois é, tirou, mas ele sentiu Dá para ver ali na expressão do Rodox Que a reação do Mercúrio foi boa Opa, Rodox está cortando Oh, juiz Dedo nos olhos Que isso? Dedo nos olhos ali Foi marcada uma falta aqui O mediador para ele, hein Não, injusta Justa a falta marcada Dedo nos olhos não pode Nossa Olha que a pancada Aquele dado ali De mão fechada Olha lá Está perguntando Cadê a família dele Que eu vou matar agora, Mercúrio Meu Deus E ele vai ali, olha De frente para a família do Mercúrio Que veio acompanhar Esse combate especial do ele aqui Nossa Olha a pancada E a família dele ali Pertinho Vendo esta pancada Olha Que que é isso Que que ele falou, Mercúrio? Ele virou para a família do cara Falou Isso daqui é um lixo Pelo amor de Deus Pode falar isso, né Pegou de novo Jogou Olha o que ele faz Ele tem uns golpes Duríssimos Olha lá Tenta novamente A imobilização Não deu para ele Conseguiu ali Escapar dessa 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 Mercúrio Olha E o juiz Ali atento A todo momento Pergunta para o Mercúrio Dá para continuar Ou não dá para continuar Pegou de novo Olha Vai para o estrangulamento Agora E agora Agarrado ali Mercúrio Pode perder O cobatem Rodox Veio aí Com a corda toda Diz que não perde Essa luta Mas eu acredito Muito no Mercúrio Olha o que ele faz Bateu por baixo Olha o que ele faz Usou o cara Como uma gangorra Ah Errou E essa pancada Agora acho que foi a nocaute Eu acho que ele não soube Aproveitar bem o momento Ali Acabou errando No pisão E o Rodox Estava ligado E já foi para a braçada E olha Ele está sentindo Até o momento Ali no solo O nosso querido Mercúrio Vamos Mercúrio Vamos para cima dele Mas parece que a pancada Foi forte Que ele está atordoado E Marcos Parece que está atordoado Ali O Rodox Não perde tempo Já vai Não Não Aí não Tapa na cara Marcão Que isso Isso daí já é falta de fairplay total Ali Tapa na cara do Mercúrio Olha lá Agarrado novamente Ele leva para o corde Ali não pode Ali o mediador tem que ser banal Olha o que ele faz O que ele vai fazer agora Vai partir para cima E ele está ali Saiu bem Saiu bem Agora Mercúrio Se ele não sai Marcão Era uma cabeçada fortíssima Olha o cruzado que ele deu Virou do avesso Ali o Rodox Rodox está desnorteado E o Mercúrio tentando se levantar Pode ser um bom momento para ele Renato Pode ser um bom momento Tem que ser agora Isso Outra pacada Levantou Caiu de novo Levanta para cair de novo Rodox Olha agora Mercúrio Vai usar uma bola Deu o troco Olha o que ele fez Ficou pendurado aqui Marco Mas ele vai voltar Ele ficou preparado Ali esperando E jogou com tudo Rodox Para fora do ring Ele não esperava por essa Olha lá E agora aqui Fora do ring Tentando pegar ele Aqui fora do ring Olha Mas está atordoado Foi jogado agora De encontro ao matro Outra pancada Outra pesada Nele agora Olha aí Ele chama a atenção Do mediador Ele vai subindo Lá em cima do ring Será que ele vai pular Margar Não Espera aí É perigoso Dali Está caído no chão Rodox Aqui O Mercúrio Está estudando Não 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 Está de brincadeira Será que ele vai fazer O que eu estou imaginando Pelo amor de Deus Ali o andar superior Será que ele vai fazer O que nós estamos imaginando Olha aí Com mais de 3 metros De altura Mercúrio Foi para cima Do Rodox Olha E acertou Em cheio Marco Em cheio No crossbar Eu ia falar Da terceira corta Mas foi lá Do mezzanino E vem de novo Mercúrio Opa Mercúrio Segurou o Rodox Mercúrio Outro golpe espetacular Agora vai acabar É um É dois Não Santo Ele não conseguiu Segurar Marco Por muito Muito pouco Eu pensei que agora O Mercúrio Ia levar essa Mas conseguiu ainda Se levantar o Rodox Eu não sei O que o Mercúrio Precisa fazer mais Para acabar com esse cara É verdade Está feia a coisa Para ele Mas está bem Está bem Opa Opa Golpe baixo Ai não Ai não Ai não Santo Pegou o golpe baixo Será que o mediador Ah não O mediador Viu sim Olha Chamou ele Está louco Bicho Está louco Aí não pode Mas tem que marcar Uma falta Olha é juiz Olha Segunda falta Marcada para o Rodox Vem o Rodox Agora com o Mercúrio Nos ombros Olha Essa Não sei se o Mercúrio Passa dessa Vai para fechar agora Pode ser um Dois Quase 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 Mercúrio ainda está vivo Por pouco Muito pouco Ele escapou novamente E a galera Está dando uma força Mercúrio 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 Isso vai animando o cara E ele vai levantar de novo Que acabou Que nada Ele está dizendo Que acabou O combate Será Vamos ver Opa Está com muita fé Está tirando a joelheira Acho que ele está preparando ali O golpe Que é marca registrada dele O sai daí Vem o Mercúrio Opa Escapou Olha aí Passou ali Quase pega de cheio Ali olha Mas não deu para ele Agora o Mercúrio sim É ele que vai subindo Na parte mais alta do ring Agora sim Olha lá De calção lá O Radox Ele vai pular bonito Nossa senhora Pode fechar juízo Um Dois Três E de luta Acabou Acabou E o vencedor deste combate Mercúrio Grande vitória do Mercúrio Ele subiu lá em cima Ele subiu lá em cima do terceiro andar Furou com os dois pés do peito E ali o cara ficou dominado E fez o fechamento Como você disse Marcos Amaral Uma belíssima vitória Exato E agora Marcos Olha que imagem bonita aí Olha que imagem bonita aí ó Rurik Júnior O campeão brasileiro Ergendo o braço do Mercúrio Com todos os lutadores da BWF aqui Que estão presentes hoje Aplaudindo do lado de fora Mercúrio Muito obrigado por tudo que você fez Pelo sangue que você deu pela BWF E que esta sua partida para a Austrália Não seja uma despedida E sim um até breve Obrigado Mercúrio Gostei dele Beijou o solo Beijou o ringue O nosso Muito obrigado Que nem você falou Que vá com Deus Que faça uma boa viagem É a nossa É a última não Não é a penúltima luta Porque a última Ainda pode acontecer Quem sabe é Quem sabe Pois é Está aí Mercúrio Muito obrigado Por tudo que você fez Mercúrio quer falar Ele quer falar Por favor Passa o microfone para o Mercúrio Vamos ouvir o Mercúrio Eu queria de coração Agradecer a toda a BWF Bob Junior Que me formaram como lutador Que realizaram esse sonho para mim E queria não deixar de fora também Todos os alunos A equipe inteira da BWF Todos os dois do Youtube Porque são vocês que motivam a gente A lutar A dar o melhor de si todos os dias aqui Obrigado viu gente De coração Que legal Palavras emocionantes aqui do Mercúrio Agradecendo aos lutadores Aos alunos A BWF O Bob Junior Que fez ele como lutador profissional E fez muito bem Porque é um excelente lutador o Mercúrio Não é Marcos? Pois é com certeza Muito obrigado Mercúrio Mais uma vez por estar presente aqui Nessa família BWF A Brazilian Wrestling Federation Muito bem E agora Agora É hora Por favor Por favor Bob Junior Pessoal Vamos lá Eu vou Vou passar as regras Muitos de vocês não sabem o que é o Catmania Uma coisa que a BWF criou Há 10 anos atrás Mais ou menos E Acho que a maioria que estão aqui não acompanhar Então vou resumir rápido Para que todos possam entender do que se trata Geralmente é feito com 10 lutadores Hoje nós vamos ter 11 Porque nós vamos ter uma luta sobrevivente Ok? O Rurik Junior E o Victor Boer A qualquer momento Com quem quer que eles saiam Eles tem que colocar o cinturão em jogo A sequência de saída dos lutadores É o que vai determinar a sequência das lutas Os dois primeiros serão os últimos a lutarem E assim por diante Os quatro que ficarem por último no ringue Como o ex está com o punho machucado E o rei do ringue está vago Os quatro que ficarem Vão fazer um mini torneio do rei do ringue Hoje lutarão Saíram dois lutadores Para fazer a final no próximo in-house Certo? O Victor Boer Se ele não sair entre os quatro Ele vai ter que colocar o cinturão dele em jogo Com os que saírem próximo a ele E assim por diante com o Rurik também Se ele saiu E um lutador saiu após ele Vai disputar o cinturão Então vamos acompanhar tudo Para que vocês possam acompanhar esse formato De evento Que a gente vai começar a fazer bastante aí Tá bom? Divirtam-se Lutador número um Tubarão negro Goal! 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 Lutador número 2, Speed Lutador número 3, Big Boy Lutador número 4, Big Boy Lutador número 5, Max Alves Lutador número 5, Max Alves Lutador número 6, Toco, o Infernal Lutador número 7, Lobo Peruano Lutador número 8, Insano, Igor Lutador número 6, Toco, o Infernal Lutador número 6, Toco, o Infernal Lutador número 6, Toco, O Infernal Lutador número 9, o bicho bruto, Max Miller. Lutador número 10, o atual campeão do sobrevivente, o sensacional Vitor Boer. Lutador número 10, o bicho bruto, Max Miller. Lutador número 10, o bicho bruto, Max Miller. Décimo primeiro lutador, o atual campeão brasileiro da Brazilian Western Federation, Wuriki Jr. Lutador número 10, o bicho bruto, Max Miller. Lutador número 10, o bicho bruto, Max Miller. Lutador número 10, o bicho bruto, Max Miller. O Wuriki vai ter que botar o cinturão brasileiro em jogo contra o bicho bruto. Olha aí, já tem o cinturão em jogo. E lá em cima a briga continua, olha lá. Pois é. Cada um pega o seu, agora foi o Speed, olha lá. E Speed, Speed. Speed jogado pra fora do ringue agora, hein. Vamos ver aí, olha lá. E continua a pancadaria lá em cima do ringue, ajoelhada, pontapé. Olha lá. Do outro lado, Insano Igor, pegando o tubarão ali, espremendo ele nas cordas, olha aí. Jogado agora pra fora do ringue, olha aí. Lobo peruano também eliminado. Então parece que nós vamos ter Lobo peruano e Speed, hein. A não ser que saia o Vitor Boer, vamos ver. Tá acompanhando ali, ó. Opa, opa. E falando no... Olha só, saiu o Vitor. E agora, Marcos Zabarão? Vai ser um combate sobrevivente. Vitor Boer, Lobo peruano e Speed. Valeu do cinturão. Esse é o sobrevivente, olha aí. Já tem mais uma luta. E ali, olha ali, o tubarão passando por um momento terrível ali na mão do... Olha lá, na mão do Metz ali, olha agora o Insano, olha o Insano Igor. Agora é dois contra um aqui do lado de cá, olha. Pois é, e olha o Tuco, olha o Tuco, olha o Tuco. Olha aí. Quase jogou, hein. Quase jogou os dois ali, ó. Tá pendurado, tem que voltar pro ringue ali. Insano Igor e o Metz Alves. Eles estão se pegando do lado de fora. Segura o Igor, foi fora. E olha lá, o Metz também. Foi os dois, hein. Metz contra Igor. Metz contra Igor já definido também. Os quatro que estão em cima do ringue agora já estão na disputa pelo cinturão rei do ringue. Resta só definir os combates. Vamos ter duas lutas que vai sair daí de cima. E aí, o vencedor de uma luta vai pegar o vencedor de outra pelo cinturão que estava com o Ace. Mas agora, pela lesão, tá vago, né. E aí continua aí, não para mais não, né, Marcão? Pois é, agora vamos ver. Falta definir ainda mais dois combates. Pelo menos dois lutadores vão ter que sair ainda daí, ó. O Tuco tá levando a pior lá, hein, Renato? Vem agora Tubarão Negro. Olha, são os três em cima do Tuco. Tá atordoado ali. O Tuco foi exprimido no canto. Tomou outra pancada agora do Tubarão. Ele bate forte, bate pesado, olha lá. Olha lá, vão querer jogar agora ele para fora do ringue. Conseguiram, olha aí, ó. Conseguiram. É Tuco contra quem? Vamos ver quem é que vai sair agora contra o Tuco. Tuco ali de um lado, o Big Boy vem para o Massacre. Nossa, o que que é isso? Olha a força do Big Boy, hein. Derrubou dois com uma cajadada só, hein, Renato? Realmente ele tá muito forte, tá treinando muito, olha. E ele vai mandar. Muito forte, ele vai para cima agora do Ryder, olha lá. Vai tentar jogar ele para fora ali, olha. Vai batendo agora na linha de cintura. Pegou, vai tentar jogar para fora. E o Tubarão também vai chegando ali, olha. Pois é, o Big Boy tentando fazer a limpa. Vai pegar os dois. Não! Foi para fora com tudo. Com tudo. É Toco contra o Big Boy em uma das eliminatórias. E a outra, Tubarão Negro e Death Rider que já estão em cima do ringue. Caramba, esse cara bateu a cabeça no chão lá, olha. Tá sentindo aqui, olha, o Big Boy. Eu escutei a pancada daqui, hein. Pancada duríssima e o combate definido já tá em curso, Renato. É Tubarão Negro contra o Death Rider. Já tá valendo, então. Já tá valendo esse combate. O vencedor vai pegar quem ganhar de Toco e Big Boy pelo cinturão do rei do ringue, hein. Vamos lá, então. O Rádio já passou por um momento terrível ali, olha. Já foi massacrado. Já tá sentindo ali no corner, olha. Partiu pra cima novamente o Tubarão. Ele vem na linha de cintura, olha. E olha o tapa que ele dá no rosto do cara, hein. Com tudo, assim. Esse Tubarão também não é brinquedo, não. Ele é maldoso, olha. Ele chama a galera pro lado dele. Tem o fã clube aqui dele, olha. Mas agora passou no Brasil. Olha o Rádio. Já fez o fechamento ali, olha. E o vencedor tava fora do ringue. É um, é dois. É. O que o vencedor tava fazendo fora do ringue, Marcos? É, ele tinha que ter subido depois que a luta foi definida. Mas mesmo assim, olha, vem de novo o Death Rider. Tiz no preço a um, dois. Quase, quase, quase. Duas de mobilização, uma atrás da outra. O Rádio querendo ganhar o combate de qualquer maneira. Mas tá pegando uma parada dura. Que a gente conhece o Tubarão, né. Com certeza. Bate pesado ali. Até maior o Tubarão Negro em relação ao Death Rider. E ele vem usando da força ali, ó. Contra as cordas pro Death Rider. Escapou o Death Rider. Tentou da pancada do Rider. Bonito. Esse lutador tá numa agilidade tremenda, hein. Tô ficando fã desse Rider também. Olha lá, olha lá. Olha a pancada que ele dá, hein. Realmente muito bom o Death Rider. Um dos talentos revelados aqui na BWF no torneio Arena Backyard Wrestling. E agora, tendo a chance de ficar mais próximo do cinturão e do ringue. Partiu o Brasil e agora saiu ali, olha. Passou no vazio e bateu no corte. Meu Deus, acabou. Pegou na posição argentina ali e jogou com tudo, hein, Renato. Olha lá. E agora ele tenta o fechamento ali, olha. Por pouco, muito pouco, não perde a luta ali. Tava saindo muito bem, olha. E agora você vê que ele tá sentindo. Romou pra fora do ringue que a pancada foi forte, hein. Foi uma pancada violentíssima, né. Aquela posição que o Tubarão pegou, que é aquela clássica posição argentina, né. Aquilo pro Maqueda dói barbaridade, né, Renato. Muito, dói muito, é claro. Olha, ele tá sentindo até agora aqui, olha. E ó, ó. Olha aí, vem pra fora do ringue, vem buscar ele aqui, olha. Ele tá ali, olha. Cansado porque a pancada foi forte. Tá sentindo, olha. Tá procurando recuperar, mas olha. Opa! Vai pra cima dele o Tubarão e agora ele dá o troco nele, olha lá. É só tapão no peito ali do Tubarão. E o Tubarão, olha, ele não cai, ele não sente. Ele tá falando, bate mais, bate mais. Pode bater, bicho. Pode bater. Ele bate mesmo, olha lá. E quem tomou a distância, olha. Nossa, caiu na armadilha ali do Tubarão Negro, hein. Caiu na armadilha, realmente tomou um cruzado. Agora foi pra lona, tá sentindo. E o Tubarão fica assim, vangloriando, pedindo a aplausa da galera que tava torcendo pro Ryder ali, ó. E aí, ó. O bom aqui sou eu, meu irmão, ele falou. Death Rider, Tubarão! Aí você vê que a galera tá dividida, hein. Tubarão! Alguns gritando o nome do Death Rider, outros gritando o nome do Tubarão. Tubarão Negro. Tubarão é o que tá de pé ali. É, ele vem na maldade, ele vai batendo, ele vai sugando ali, olha. Bateu com uma cotovelada agora nas costas dele ali, olha. Pega de novo, olha lá. Vai batendo e o juiz abre a contagem para os dois, olha. E agora ele pegou no nariz do cara ali, Marcão. Mas pode um negócio desse, Renato? O que é isso? Olha lá. Jogou pra dentro do ringue, agora ele vem, olha. Deitou em cima, olha. Saiu o Death Rider, lógico. Lógico, ainda tem lenha pra queimar no combate. Mas você viu a displicência do Tubarão. Tranquilo, mão atrás da cabeça ali. Tá dominado, tô com a luta dominada. Tá muito, muito certo que ganha essa luta com maior facilidade, olha. E agora ele tá pisando na mão do cara e o juiz tá falando que ele não pode, né, Marcão? Não pode, realmente não pode. O mediador tá fazendo um trabalho ali com o Tubarão Negro. É, pisou nos dedos dele e ele tá reclamando ali, olha. Olha lá, e ele vai xingando, vai xingando, vai metendo o pé, bate pra valer, hein. Olha um pisado ali, olha. Isso é louco, rapaz. Olha lá, coitado do Ray, hein. Opa, Death Rider. Olha aí, ainda buscou forças ainda, olha. Tentando derrubar, mas o Tubarão é forte. Ele não cai, Marcão, olha. Nem com a cabeçada ele não tô de olho, olha. E agora? Ih, meu Deus, mas isso é possível, cara. Como é que não cai esse Tubarão? Depois de uma cabeçada daquela, o cara ainda de pé e quase fechando a luta de novo? É, às vezes você fala tamanho não é documento, mas aqui é sim, viu? Aqui é documento, porque, olha, é muito forte o Tubarão em relação a peso, né. Ele tem muito mais vantajado ali. E o Ray passa por um momento e ele vai lá. Agora é um estrangulamento perigosíssimo esse daí, Marcão. É, pode apagar agora a Death Rider, hein. O mediador vai só observando a situação do Death Rider. Ele tá buscando forças pra levantar, Renato. Tá tentando se levantar e vai se levantando, olha. Ele tem que pegar ali numa cotovelada na linha de cintura, bater por baixo. Isso! Batendo por baixo ali, olha. Vai minando as forças ali e vai até soltá-la. Nossa, é. Mas não minou tantas forças assim. Dava bem o Tubarão ainda, ó. Apontando ali, ó. Falando que tem mais inteligência, mais psicologia de ringue. E parece que, nesse caso, tá sendo verdade. O Tubarão tá dominando. Tá dominando o combate completamente, olha. Olha, tá passando momentos definidos aqui. O Ray diz que eu nunca vi ele apanhar tanto assim. O Tubarão hoje tá com a corda toda, porque ele vem com uma violência. Com certeza também tá valendo o título quase, né? Se ele vencer esse combate contra o Death Rider, ele pega o vencedor entre Toko e Big Boy pelo cinturão rei do ringue. Ah, então é por isso que ele tá com essa vontade toda. Quem é que não quer, né? Quem é que não quer o cinturão da VWF? E olha lá. O mediador, ele tá agredindo até o mediador. O mediador já mandou marcar mais uma pauta pra ele, olha. Pois é. E ele já tá pendurado aqui. Olha lá. Olha lá o que ele faz. Coloca o Ray ali no terceiro andar e ele tá atordoado. Você vê daqui, você vê o semblante dele, que ele tá cansado, atordoado. E ele vai jogar ele lá de cima. Será, Marco? Não, não pode. O Death Rider tem que lutar, tem que reagir como tá fazendo agora. Cabeçada ali, caiu o tubarão. Olha, pegou uma cabeçada certeira, olha. Ele chama a galera pro lado dele porque o aplauso é o incentivo do artista. E olha o que ele faz. Um pulo bonito, Marco. Uma ajoelhada voadora da terceira corda e agora é na abraçada. Agora levanta pra cair o tubarão negro. Não achou nada ali, vem o Death Rider de novo. Olha que tesoura bonita, Renato. Tesoura muito bonita, aquela tesoura acertada, ele pegou e jogou bem, olha. Partiu pra cima de novo, olha. Olha lá, conseguiu ali. Ele foi com tanta velocidade e saiu do lado de fora do ringue, olha lá. Pois é. Mas agora ele vai sumindo na parte mais alta do ringue. Tubarão também tá atordoado, olha. Tá procurando. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Olha o cara aí, bicho. Em cheio, achou um, dois, quase, 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 Renato. Por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, tá reclamando com o mediador ali, o Ryder, que o juiz deveria contar um pouquinho mais rápido. Mas o juiz tá bem na luta, tá atento. O tubarão tá cansado, tá sentindo ali. Na verdade, os dois já estão cansados, né? Não, é um combate difícil. É um combate bem difícil, dá pra gente reparar. Até porque eles estavam tendo que lidar com outros novos cidadãos em cima do ringue antes, né? É verdade. Já teve aquela batalha campal, olha. Já se cansaram ali. E aí, ó. E aí o pau come, olha lá. Conseguiu levantar o tubarão naquela altura ali. Que que é isso? Olha o tubarão ali, vem naquela pesada também, olha. Olha como ele é maldoso, Marco. Pegou, levou, jogou pra trás. E ali o cara bate com o rosto do tablado, mano. Eu acho que não tem mais jeito. É tubarão, é tubarão. Não! Dois segundos. Ele não quis, ele não quis. Não, ele tá indignado aqui, ó. Dois segundos apenas. É, não conseguiu fechar, não. Não conseguiu. O Ryder conseguiu, então saí mais uma vez. Vamos ver, mas ele tá atordoado. Olha lá, ele vai batendo na maldade. Na maldade, de mão fechada. Quer ganhar o cinturão de qualquer maneira aí, olha. E agora ele já apontou ali pro Death Rider. Como se fosse preparar o golpe de misericórdia. Vem de novo com o Death Rider em cima dos ombros. Eu não sei o que tá tramando o tubarão negro. Death Rider precisa tentar sair, mas tá preso ali, ó. Tá preso. Opa, opa! Death Rider! Que golpe certeiro. Ele bateu a cabeça agora ali. Foi um DDT ali bem aplicado pelo Death Rider de surpresa pro tubarão. E ele atordoou, hein? Tá cansado, hein? Olha lá. Sentiu a pancada, hein? Ele bateu a cabeça. Você viu, né, Marcos? Eu vi ali. Bateu a cabeça e vem Death Rider pra fechar. Olha só isso. Vai fechar sim, em pé. Pode ser no final. O juiz pode abrir a contagem, Marcos. Ali é uma finalização. Em pé. Mesmo que seja em pé. Se o lutador desistir, o juiz tá perguntando pra ele. Quer continuar? Vai continuar? Vai continuar? Vai desistir ou não vai desistir? Ali tá bem pego, hein, Marcão? É, eu lembro que este golpe do Death Rider conseguiu finalizar... Nossa! Ia falar que conseguiu finalizar o adversário uma vez no torneio de hooks. Mas saiu bem o tubarão, hein? Saiu mesmo. Saiu bem o tubarão. Saiu muito bem. Era uma chave certeira. Tava bem pego ali pelo ride. É muito difícil você ver alguém fazendo um golpe como ele fez aí. Fechamento em pé. Quase que ele leva essa. Mas os dois tão de calção na mão, né, Marcos? É, tão mesmo ali. O tubarão tá tentando se levantar. O que o tubarão tá fazendo ali? O tubarão tá mexendo alguma coisa ali. Tá arrumando alguma coisa no corner. Eu não vi que tá trabalhando o tubarão. Ele tá só esperando que o Death Rider se levante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rider. Vamos lá. O rider... E agora? Será que consegue? Agora vem a tubarão negro. Opa, pegou tranquilo no Spine Buster. Pode ser o fechamento que é mais o tubarão, acho, hein? Ah, aí ele chama a galera pras palmas ali com ele. Ele fala, agora eu acabo com ele, bicho. Tá só esperando ali pra fazer a carga tubarão negro. Desnorteado do outro lado, Death Rider vai buscando o corner pra poder ficar de pé novamente. Tem a situação ruim pro Death Rider. É um combate valendo aí. Como se fosse a semifinal do torneio rei do ringue. Não, santo. Ele bateu o ombro ali, Marco. Mas bateu em cheio, hein, Renato? Bateu em cheio. Não se bate a cabeça, meu irmão. Olha o que ele faz, mano. O pedigree pra fechar agora. Quem sabe Death Rider vai rolando o adversário. Ele vai fechar de outro jeito, ó. Ele não quer imobilização, não, ó. Ele quer chave. Aí ali não tem saída, não. Ele não tem nem a mão solta ali pra bater, pra desistir. O juiz abriu a contagem. Acabou, calou. Acabou. Termina o combate. E o vencedor deste combate avançando para a final do torneio rei do ringue, Death Rider. Final espetacular desse garoto, hein? É, ele não conseguiu finalizar de pé. Foi pro tablado e finalizou do jeito que ele queria. Exatamente. O mesmo golpe que ele fez em cima, ele desceu, fez embaixo. E ali o tubarão ficou sem poder nem respirar. Não tinha nem o braço pra bater um, dois, três. É, foi gritando pro juiz, pediu água, tubarão negro. E Death Rider vai enfrentar o vencedor do combate entre Toku e Big Boy. Pelo cinturão rei do ringue, hein? Death Rider tá um pouquinho mais perto do cinturão. E olha a situação do tubarão negro. Do lado de fora, a câmera não tá mostrando aí, talvez pra você que tá assistindo. Mas ele tá sendo amparado pelos mediadores aqui. Enquanto vem Death Rider, que quer falar. Vamos ouvir o vencedor. Bem de você. O próximo que vem, vai ser a mesma merda que você foi aqui no ringue. E se prepare, Ace. Que o rei do ringue vai ser eu. É, foi categórico nas palavras ali. Deixou o recado pro Ace que tá afastado. O próximo campeão do rei do ringue será eu. Palavras de Death Rider. E o tubarão saiu aqui aplaudindo ironicamente o que ele falou. Exatamente. Tubarão a gente sabe que é um cara que não leva as coisas muito a sério quando se trata de conversar com os adversários. É verdade, é verdade. Não adianta. Mas perdeu. Foi finalizado. Belíssima vitória do ringue. Então é sempre finalista, então. Exatamente. Na verdade, finalista. Já é finalista. Finalista. Ele vai pegar o vencedor do combate entre Toku e Big Boy pelo cinturão rei do ringue. Tchau. 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 Tchau.